Posso te fazer duas perguntas? Primeiro, quantos contratos você está fechando por mês na área previdenciária? Segundo, você tem segurança para advogar nos benefícios do regime geral? O que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui é o passo a passo de como você, advogado, pode usar a internet para atrair clientes todos os dias no seu escritório e advogar com segurança nos melhores benefícios, aproveitando essa que é a maior oportunidade da década na área previdenciária. Primeiro passo, você tem que estruturar um time comercial. Essa aqui é a nossa área comercial do escritório, onde a gente faz atendimentos todos os dias de forma online e presencial na área previdenciária. E a gente faz isso através de vários pontos de contato. Por exemplo, nós temos anúncios online rodando e informando o cliente sobre os direitos dele, no caso de BPC Luas, que é esse caso que a gente fechou aqui e eu vou mostrar para você. Esse cliente de BPC Luas veio através desse anúncio aqui com o botãozinho turbinar do Instagram. Dá uma olhada. As doenças que podem te dar o direito ao BPC Luas, que é o benefício assistencial, no valor de um salário mínimo, mesmo que você não esteja contribuindo com o excesso. E eu falo aqui do monocular. A gente anuncia de forma específica para esse tipo de cliente. Ele manda mensagem pedindo informações sobre esse conteúdo. Nós fazemos o primeiro atendimento, que é uma triagem, levantando as informações se ele tem direito ou não ao BPC Luas. Depois a gente agenda uma chamada de vídeo para fazer a venda desse serviço para ele. Eu vou te mostrar como faz isso agora. Depois que o cliente agendou com o advogado, nós aplicamos o que a gente chama de carta de vendas, que é um script elaborado com quebra de objeções, aplicação de gatilhos mentais para fazer com que esse cliente feche o contrato com o nosso escritório. Lembrando que toda a nossa comunicação é meramente informativa. Nós não instigamos o cliente a entrar com a ação e nem mesmo a fazer a contratação do escritório. Ele vê informação naquele anúncio, se ele tem interesse, ele entra em contato e aí a gente faz o atendimento dele. Depois disso, a gente encaminha o serviço fechado para o nosso time operacional que vai executar esse tipo de serviço. Por exemplo, no caso de BPC Luas, verificando se o cliente tem um cadastro no Cade Único, se ele tem se está atualizado há menos de dois anos e se também ele tem a documentação médica da deficiência dele, que no caso aqui é a monocular. Agora eu vou te mostrar como que a gente organiza esse processo operacional. Depois que o cliente fecha o contrato com o time comercial, a gente encaminha o cliente para o time operacional, fazer a primeira entrevista com o cliente através desse formulario aqui. É um formulario que tem todas as informações para verificar o grupo familiar, a renda mensal do grupo familiar, as condições de vida, o tipo de deficiência, o grau de deficiência e toda a documentação médica. Nós abrimos um projeto no Trello, onde a gente coloca todas as pendências que precisam ser resolvidas para executar esse serviço. Depois a gente faz o requerimento do nosso cliente, ou entra com a ação judicial e manda esse manual do cliente, tem todas as informações sobre o processo e tudo o que ele precisa saber a partir de agora, depois que ele contratou os nossos serviços. Isso eu consigo escalar a minha advocacia para atender clientes de qualquer lugar do Brasil e fazer os requerimentos com segurança. Você viu que com essa estrutura é possível você advogar com segurança, dominando todos os benefícios do regime geral. Atender clientes de qualquer lugar do Brasil, atender clientes todos os dias e fechar contratos todos os dias através da internet. Isso porque a gente está vivendo a maior oportunidade da década na área previdenciária. Nos últimos 10 anos, aumentaram-se o número de benefícios indeferidos, uma péssima qualidade na prestação de serviços pelo próprio INSS e o principal, a grande demanda de clientes na área previdenciária batendo na sua porta todos os dias se você tem presença digital. Essa é a maior oportunidade que a gente está vivendo nos últimos 10 anos. Você quer aproveitar essa oportunidade, não depender mais de placa, não depender mais de modelos, não depender de indicação e não depender do judiciário para receber os seus honorários? Eu tenho um convite para te fazer. Não tome nenhuma decisão importante até novembro de 2024. Você vai ter a oportunidade de aprender essa estrutura e como advogar do zero na área previdenciária usando uma nova estratégia. Te vejo lá.